E aí Elise? Elise? O que é isso? Eu o encontrei assim. Mas eu não... É claro que não. Mas eu preciso relatar isso ao conselho imediatamente. Saberão o que fazer. Não! Eles não confiam em mim. Eu serei o principal suspeito. Tens razão. É claro que tens razão. O que vamos fazer? Descobrir o que aconteceu. O que é aquilo? É a arma que matou teu pai. Essa é uma insígnia dos Templários. O que está fazendo aqui? Compondo a cena. Um lenço. Isso é um lenço de mulher. Então, podemos considerar metade das nobras de Paris suspeitas. Talvez algum dos funcionários reconheça. Parece que ele estava esperando uma visita. Quem? Mestre Kemar. Veneno. Veneno. Deixa-me ver. Acônito. Difícil de detectar, a menos que saibas o que estás procurando. Popular entre Templários, então? Com qualquer um que queira se safar com um assassinato. Mas sim. para cima. Não! Ah! 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 Boa sorte, cidadão. Ah, Messias Dorian, o que posso fazer por ti? Mirabeu está morto. Morto? Assassinado. Sabia que essa trégua chegaria a um fim ruim. Terei que convocar o resto do conselho para lidar com isso. Elise, não teve nada a ver com isso. Põe minha vida em jogo por esse fato. Me dá mais um pouco de tempo, encontrarei o assassino. Muito bem. Tens até amanhã de manhã. Não mais. Mirabeu foi envenenado com acônito. Veneno? Eu preciso lembrar que esse é um dos tipos preferidos dos Templários. Não precisas. Onde é possível adquirir acônito tão concentrado? Qualquer médico pode prescrever em forma diluída. Eu mesmo tomo uma infusão de acônito para o coração. É estritamente regulado, é claro. Mas eu conheço um apotecário em Le Marais que está disposto a ignorar essas insignificantes questões legais. Obrigado. Estas bem, cidadão? Tchau. 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 Eu vou acordar, senhoras e senhores. Bonsoir, poderias responder? De novo, não! Boa jogada. Espera. Droga! Volta aqui! Vai devagar! Espera! Deixa-me! Eu só tenho algumas perguntas. Eu só tenho algumas perguntas. O que está fazendo essa fumaça toda? Que te ameaça! Vamos lá! Eu só tenho algumas perguntas. Eu só tenho algumas perguntas. Eu tô sem dúvida. O que você tem? Eu só tenho algumas perguntas. Eu só tenho alguma dúvida. Eu sou eu, da minha dúvida. Eu sou eu, da minha dúvida. Você tá me duvindo. O que é isso? O que é isso? Ele ameaçou me matar se não entregasse veneno. Eu não fiz perguntas. Eu só deixo uma pequena quantidade de estoque. Ele pegou aquela, mas disse onde deixar a segunda dose. Segunda dose? Aqui! É tudo o que eu sei, juro! Pode ser. Pensa nisso como uma ótima história para assustar os teus netos. Então? Tinhas razão. Ele envenenou o nosso misterioso assassino. E ainda disse que ele usava um capuz, como o meu. Bem, toda boa história tem tons de cinza. Se nós fomos traídos de dentro... Isso explicaria por que tentaram me incriminar. Aqui. É aqui que o apotecário entregou seus produtos. O que estamos esperando? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL